Tec News. Tec News. Tec News. O Mundo Digital Sem Complicação. Com Carlos Aros. Oferecimento Prefeitura de São José dos Campos. Bem-estar na cidade do futuro. O modelo de trabalho que vai dominar o mercado nos próximos anos vai ser um misto de presencial e remoto. O híbrido é fruto de mudanças importantes promovidas pela pandemia do novo coronavírus na organização das empresas. A Technology Review, em parceria com a Embratel, realizou uma pesquisa que analisou as possibilidades do mercado de trabalho no futuro. O resultado indica que 6,5% dos entrevistados não querem mais o home office e que 93% desejam manter esse formato pelo menos uma vez por semana. Entre os que não querem retornar ao escritório, 48% fazem parte do público até 44 anos. São profissionais que conseguiram conciliar a rotina profissional com a família e não querem abrir mão desta realidade. Desperdiçam menos tempo no trânsito e gastam mais tempo com a família. Entre os entrevistados com menos de 24 anos, apenas 8% não querem voltar ao escritório. Esse dado sugere que os mais jovens querem manter o vínculo social que o ambiente corporativo oferece. As percepções dos profissionais são um bom termômetro, mas o que vai definir mesmo o futuro é a avaliação que cada empresa vai fazer do seu quadro de colaboradores. A ideia é que sejam analisados os dados coletados ao longo dos últimos meses para entender quais perfis de profissionais se adaptaram melhor ao home office e quais ainda dependem do dia a dia no escritório. Segundo a pesquisa, um fator determinante para a escolha de um modelo híbrido ou não é o psicológico e como os profissionais estão lidando com as pressões dessa mudança de rotina. Há ver como cada empresa vai decidir, mas uma coisa é fato, o híbrido vai ser realidade. Tec News Tec News O Mundo Digital Sem Complicação Com Carlos Aros O Mundo Digital Sem Complicação